Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito da válvula reguladora para todos os calibres, mas em especial para 9mm. Tem mais de 10 disparos aqui. Olha o agrupamento como ficou bom do 9mm, 10 metros. Pessoal esse aqui é o primeiro vídeo, mas também vou fazer o segundo. Com a válvula de alto fluxo, tá bom? Você que não abre mão da precisão, você que quer ter uma arma precisa. Uma arma estável, gostosa, prazerosa para atirar. Realmente você precisa de uma válvula reguladora. Por que? A válvula reguladora mantém os tiros estáveis, todos os tiros na mesma velocidade. Mantém a arma num desempenho superior a qualquer outro tipo de arma que não tenha válvula reguladora. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui é um agrupamento de 12 disparos a 10 metros. Uma polegada de agrupamento aqui. Atirando de 120 a 150 joules, dependendo da configuração que você colocar aqui. Então uma arma indicada pra você atirar a 10, 25 metros tranquilamente. Com uma precisão muito bacana. Se você quer uma precisão maior do que essa daqui, realmente você tem que praticar muito. Mas do modo geral, você consegue esse agrupamento de uma polegada em 10 e 25 metros. Lembrando que armas de 9 milímetros, 7,62, não são armas indicadas para atirar a longa distância. 40, 50 metros. Por que? Se você for praticar o abate, você não vai ter força suficiente pra fazer esse abate. O chumbo pesado de 7,62, chumbo pesado de 9 milímetros, perde muita velocidade, perde muita força nessas distâncias. Então são armas indicadas pra essas distâncias curtas. 10, 25 metros. Não impede de você atirar a longa distância. Você pode atirar 50 metros, você pode atirar 100 metros. Você pode até acertar o seu alvo. Mas não é armas pra atirar nessa distância se você vai fazer abates. Então essa é a grande realidade. Qual é a configuração que eu gosto de atirar? Eu gosto de colocar 300 bar no cilindro, estabilizar minha válvula reguladora em 110 bar. Que eu tenho força suficiente pra fazer abates a curta distância. E eu tenho realmente precisão. Eu acerto limão a 10,25 metros com a arma regulada com 110, 120 bar. Tendo muita força. Pra quem quer precisão, quer prazer em atirar, válvula reguladora é imprescindível. Você realmente precisa de uma válvula reguladora. Válvulas reguladoras hoje são muito baratas. Você vai pagar válvula reguladora na China em torno de 350 reais. Um cilindro vai pagar uma faixa de 250 reais. E você vai ter realmente uma arma estabilizada e precisa e com muita força. Lembrando que armas de calibre grossos que nem 7,62 e 9mm, elas gastam muito ar mesmo estando com a válvula reguladora. Mas você vai sim obter tiros estáveis e precisa utilizando uma válvula reguladora. Eu gosto de sentar aqui, colocar muito chumbo, sentar aqui e atirar à vontade. Temos um vídeo mostrando como faz esse retrabalho. É o mesmo percursor da de alto fluxo, tá bom? É o mesmo percursor da 6.35, é o mesmo percursor da 5.5. As medidas internas aqui, essa medida de baixo que é de 8mm. Então você vai fazer o retrabalho, é muito fácil. Para quem gosta, eu particularmente, eu gosto mais de customizar as armas, tá? Eu gosto mais de customizar as armas do que atirar. Porque eu customizo, vem e atiro. Do lado, sem tiro. Depois eu venho, mudo aqui de novo e atiro de novo. Pode trabalhar com uma pressão maior? Pode. Você pode trabalhar, por exemplo, com 150 bar. Só que você vai ter menos tiros estáveis. Ou seja, se você vai dar 30 tiros com uma saída de 110 bar, com 150 bar, você vai ter mais força. Porém, você vai ter menos tiros estáveis. Ou seja, vai ter 20 tiros, por exemplo, tá? Pode ser que dê mais, pode ser que dê menos. Mas você vai ter estabilidade nos tiros, que é o que a gente quer para ter tiros de precisão. Você quer tiro de precisão, válvula reguladora é imprescindível. Ah, Clérison, então eu vou ter que ter dois cilindros, duas válvulas. Não é isso, tá? Se você não fala assim, eu só quero o cano e o kit. Ótimo, você coloca a válvula que você quiser, tá? Não tem problema. A gente vende assim também. Ah, mas eu quero ter força e quero ter precisão também. Você tem que comprar duas válvulas, tem que comprar dois cilindros. Mas isso vai sair caro? Não, pessoal, não sai caro. Porque eu vou te falar uma coisa para vocês. Armas customizáveis hoje caiu muito de preço. Baixou muito de preço. E se você for fazer a mesma modificação em uma outra arma 9mm regulada, você vai gastar no mínimo duas vezes mais para comprar ela. No mínimo duas vezes mais. É o mínimo. Eu andei pesquisando, fica em três vezes mais para você ter uma arma regulada de 9mm. A vantagem das customizáveis é que você deixa do jeito que você quiser. Você pode aumentar, baixar, pode usar alta potência, pode usar baixa potência. Então vale a pena sim ter uma carabina customizável. Eu não abro mão disso. Tem os dois cilindros e eu gosto dos dois. Eu gosto de sentar aqui e atirar à vontade. Gosto de acertar limão, gosto de acertar latinha com precisão. E a válvula reguladora vem para fazer isso. Quer precisão, precisa de uma válvula reguladora. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.